Carlinhos Brau abre a área externa de 150 metros quadrados de casa com vista para o mar em Salvador. Cantor conta com piscina, balanço, área gourmet e ampla vista. Carlinhos Brau renovou a área externa de 150 metros quadrados de sua casa em Salvador. O cantor optou por uma decoração com paleta de cores neutra e cordas náuticas integrando o espaço que conta com área gourmet, piscina, balanços e ampla vista para o mar. Foram utilizadas poltronas Pai Utidelli projetadas por Marcelo Rosenbaum em parceria com o estúdio Fetiche Design. E balanços Kawai para criar conexão com o pergolado. Para apreciar a brisa do mar nos momentos de descanso. O projeto, assinado pela Utidelli, procurou não disputar a atenção com a natureza ao redor. Foram utilizadas poltronas Pai Utidelli. Projetadas por Marcelo Rosenbaum em parceria com o estúdio Fetiche Design. E balanços Kawai para criar conexão com o pergolado. Para apreciar a brisa do mar nos momentos de descanso. Já a área gourmet ganhou tons nudes nas cadeiras. Mesa com tampo de pedra. Um banco de alvenaria que já fazia parte da casa ganhou estofados. Para o cantor receber visitas de amigos e familiares. Além de serem utilizadas por Brau para tocar violão e compor. Quando não está se apresentando pelo país ou como técnico do The Voice Brasil. Carlinhos Brau aproveita os dias ensolarados na capital baiana com esta vista. Carlinhos Brau aproveita os dias ensolarados na capital baiana com a natureza.